Música Alô, como é que eu como tu me assistindo, você como eu, gargalhada, talas? Sabe, há uma coisa que eu já não estou a perceber. Sou mochaga, você é frustrado por quê, pá? Te demos razão, bem, reconhecamos razão. Eu adoro a sua estresse. Onde você que entra naquela água de sua estresse? Crie a sua água também. Juleguna, está a falar de sua estresse. Falamos, te defendemos aqui com sua aguinha, nisso, com o bue. Onde é que eu não tenho a sua estresse? Até nas igrejas te entendemos, porque eu também reclamei nessas coisas. Mas você já estava esperando uma de qualquer erro de sua estresse para te recrecer. Ah, sou mochaga. Nos defende, nós. Eu entendemos, você reclamou sobre a igreja, mas o cara não matei a sua estresse mesmo. O cara, crie a sua água, você também. Pate a sua água, crie uma água de Jerusalém, água de o que, o que. Bebe lá, está cheio de águas minerais aí. Mas você não pode beber a água de sua estresse, seu mochang. Contenta-se com pouco. Mas obrigado pela sua opressivação. Ele está com... Tinha que... Aparece, colhe, afarece, eu também lhe disse, sua estresse. Sua estresse, sou eu, são dois, Antônio. Peraí, eu antes de ser marido, sou Antônio também. São dois, será que te pedirem, papá. Tenta lá. Cancela lá a escola, porque essa coisa de escola ainda vai acontecer muita coisa. Mas sou mochanga. Vi. Ei. Olha o guarda-rede. De novo, que marido que terminou, sua estresse, já você veio com bomba, panha. Olha o meu mercado, né? Para mim, gargalhada, tava. Sou mochanga. Ah. Não é tudo que você fala de razão, sabe? Mas este veio. Olha o daquiri. Porque você também não tinha estabilidade. Porque pode ser que eu ganho meleira. Você bebeu ou não bebeu? Se bebeu ou não ficou grosso? Você, calmo, ilira. Está me chamando, vai? É você, sou mochanga. Eu gostei. 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 A sua subscrição e o seu like e partilhar o vídeo é o meu Red Bull. Me dá energia. Partilha lá e assista esses dois vídeos que estão aí. Tão delicioso que este aqui. Tchau. Tchau.